Olá, vamos falar sobre pneumonia. A pneumonia é uma infecção pulmonar que afeta os alvéolos ou os tecidos vizinhos. O exame de imagem que inicialmente identifica a doença é o raio-x de tórax, mas em alguns casos pode ser necessário uma tomografia. Muitas pessoas não dão a devida importância ao tratamento correto da pneumonia e suspendem a medicação antes do tempo indicado pelo médico. Isso é perigoso. Siga corretamente o tratamento, mesmo que os sintomas desapareçam em poucos dias.